O que é o TPP? É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal maneira que em um dado momento a tua fala seja a tua prática. O motor da grande maioria conhece essa citação e acho que ela deve acompanhar a gente em toda a vida. Eu exercito ela de vez em quando me sinto mais próximo, às vezes acho até que eu estou encostado nela, às vezes por algumas situações um pouco mais distante, em várias situações, trabalho muito na vida, tentando educar minhas filhas, falando para ela comer na mesa, não assistir televisão para estar comendo. Eu, às vezes, quando estou lá, comendo no sofá, e achei televisão com ela do lado. Dando esse exemplo banal, que acho que é bem muito, todo mundo tem, mas assim, para isso que a gente está conversando aqui, acho que é extremamente importante não perder isso de forma. Estar dentro disso o tempo, 100% o tempo todo, acho que é o objetivo. Conseguir a pra poucos. Nós não podemos perder isso de mente. E eu falo isso porque, um pouco do que a gente vai colocar aqui, vamos colocar também na semana que vem, vamos ter um espaço para falar um pouco do IPP, muito mais do que esses espaços curtos e pontuais aqui, o processo que a gente está trabalhando aqui, na verdade, todos nós, esse processo é multifacetado, não é só quem está aqui ou ali, é um processo bastante amplo, a gente procura trazer isso para a pauta, a pauta não, para a base da conversa. Porque se a gente faz diferente, a gente não dá o exemplo, a gente não vai alcançar o objetivo, nós ainda como pessoas diferenciadas por sermos servidores públicos, não temos o direito de fazer diferente disso, e mais ainda como educadores que somos e nos propomos por opção, mais ainda. Vou falar uma reflexão. Só para uma ideia, falar rápido assim, tentar fazer um pouco do que é a Academia, o que ela se propõe, de uma forma mais rápida possível. Todos já estiveram aqui, a maioria muitas vezes, o que eu vou colocar aqui é um ponto, que eu vou colocar algumas frases sobre o que nós aqui, que estamos aqui e com alguns de vocês, com próprias ideias de construção, objetivo com alguns de vocês pensamos e procuramos trabalhar e ter uma ideia um pouco mais objetiva dos nossos princípios e das nossas expectativas de futuro. Isso da equipe que está aqui, que a gente vai fazer isso com as pessoas que formam a Academia na sua vida real, na sua ação finalística, que são vocês, que estão me vivindo o tempo todo. E falar um pouco sobre o projeto que eu acho que é da agropeira biológica, uma sinalizada do que a gente pretende e aonde a gente está nele. Os dois pontos, né? Ainda, né? Ainda, em 17 minutos. Bom, Academia, o que foi inaugurado em setembro de 2009, foi de formação de gestão de universidades e unidades de conservação. A grande maioria sabe disso, boa parte de vocês participou disso de forma direta, mas é importante colocar para todo mundo relembrar disso. Então é uma unidade nova, está aprendendo a fazer o que se faz, já aprendemos várias coisas, mas a maioria está por aprender ainda. Nós temos como missão, nós temos como resultado de uma construção coletiva da equipe, promover a construção e difusão de conhecimentos para a conservação da sociodiversidade por meio de processos educacionais. A construção democrática disso, quem participou desse grupo aqui é a Alessandra, tem mais alguém que participou do grupo? Não. Cada um desses conceitos é um motivo de debate e um grande exercício, não tão grande, um exercício de apego e desapego, o que simboliza cada um desses conceitos é sequer a ciência da nossa missão. Cabe um dia de discussão para cada um desses falados aí. Visão, se a referência nacional com reconhecimento internacional, não que a capacitação vai ser baseada sendo a biodiversidade. Diferença, a sociodiversidade. Ato falho, esse é um conceito que foi bastante discutido inclusive, e ato falho porque uma das partes da discussão foi que a biodiversidade inclui o ser humano por si só. O ser humano é fio. Então, assim, esse é até um momento que eu fui da ala que a gente defendia, mas não exigindo desapego, que não foi tão grande, que não tenho apego com o conceito, se eu não for me dar uma acirrada, o que eu acho que é importante que destaca, pelo menos nesse convite que a gente está, destaca uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, e interpretações mais ortodoxas podem entender a biodiversidade e o ser humano fora dela. Valores, bom humor, ética, responsabilidade ambiental, responsabilidade social, democracia, comprometimento, proatividade, cooperação, perseverança, eficiência e transparência. A equipe aqui gosta de valores e deixa você ter nem vários outros aí. Mas, sim, representa o que a gente procura no nosso caso, no dia a dia. Vamos meditar isso aqui. atividades de qualidade de vida, hospedagem e lazer, ampliar a relação com o futuro da academia e o fundo de Ipanema, promover a academia de infraestrutura e serviços adequados, aprimorar os serviços de comunicação interna e externa, aprimorar os serviços de gestão de pessoas, aprimorar o suporte logístico, as ações do setor pedagógico na execução dos eventos, a gestão ambiental e segurança no trabalho, capacitar o quadro funcional da academia, implementar procedimentos para os processos prioritários, otimizar e aperfeiçoar a utilização de recursos financeiros, aumentar a receita de origem extra-orçamentária, ocupar a receita de sustentabilidade ambiental no mundo de recursos. Para isso, temos 56 metas, uma série de coisas amarradas nisso, e um de nós tem alguns pisos amarrados para tocar e puxar a execução, o avanço disso e isso. Bom, a academia tem como principais usuários, nós, esse recorte aqui representa esse público aqui, servidores, pesquisadores de universidades, organizações não-governamentais e outros especialistas, servidores de organizações governamentais no ambiente, servidores de outras instituições, usuários, judiciários, parceiros, de unidades de conservação, que são um público grande. Todos esses citados já participaram de eventos, essa semana aqui acho que tem de todos os tipos aqui, os quatro eventos que a gente está tendo, não sei se o usuário quis sair parceiro, deve ter também, mas a proposta é que a gente faça isso se ampliar, que a gente tenha condição de trabalho, não só a academia de forma isolada, porque isso não concorre, é um símbolo com ação só nossa, a gente de todos os envolvidos, e ocorre dessa forma, as coordenações se realizando, a vinda de pessoas de outras instituições que vão participar dos eventos, então isso é uma dupla, tripla ou mais do que isso, para que isso ocorra, e a gente está fazendo de nossa parte algumas ações administrativas e algumas ações políticas para facilitar isso, que a gente tenha mais gente de outras instituições participando dos eventos, como alunos, como instrutuou, como coordenador de curso, com as diferentes funções que a gente tem para cada um dos eventos. Dá para ter uma ideia dos números? Em 2009, foi a inauguração, três eventos, 352 participantes em total, em 2010, que foi o nosso ano de aprendizado radical, a nossa capacitação para gestão da Academia, foi em 2010, e foi a aprendizagem de trabalho aqui, no dia a dia, tocando tudo o que foi necessário para a coisa acontecer, sem o know-how institucional pré-estabelecido, sem grandes detrizes, muito menos procedimentos descritos para a coisa acontecer. A equipe que chegou, sabendo disso, nós vamos tocar o BAC, que nós não temos orientação ou definição objetiva para um monte de coisa que a gente vai fazer aqui, nós vamos tocar da melhor forma e vamos usar esse período para aprendizado, então foi um aprendizado radical em 2010, olha que dezembro, o último evento, uma sensação assim, formatura assim, terminou, daí que nós fomos terminar os relatórios de cursos do começo do ano, uma série de outras coisas que, em 2010, nós viabilizamos a execução dos cursos, aprendemos um monte, em 2011 nós conseguimos ter uma vida mais tranquila, mais planejada, com uma série de coisas já com a previsão, com previsão e coisas acontecendo. Em 2011, 60 eventos, cerca de 2 mil pessoas, em 2012, 82 eventos, cerca de 3 mil pessoas, em 2012 foi o ano, nessa curta história que a gente tem, foi o ano de maior execução, e de uma qualidade de trabalho, para nós, pelo menos a nossa probabilidade das coisas que estão rodando, bastante grande. A gente tinha condições de trabalho para um monte de coisa, por exemplo, contrato de hidraceiro quando o vidro quebra, coisa simples, o vidro quebra, o vidro quebra, o restaurante e o frio, se a gente não tem o contrato, como é que a gente faz isso, quanto tempo demora para o vidro ter. Isso é um dos detalhes, entre uma centena de vários outros, que está relacionado com o dia a dia, vamos falar aqui de todas as unidades, aqui, primeiro para nós, que estamos aqui com o agravantes de que tem 100 pessoas, dependendo daquele vidro, fechado para ficar tentando no cangote, no dentro de almoço, dentro da comida, o choveiro dentro, mas assim, foi um ano que a gente conseguiu estabelecer, 10 minutos? Eu estou dizendo que está errado, eu estou dizendo que está errado, não olha perto. Em 2013, 25 eventos, 2 mil participantes, a gente tem um porte de 24 eventos cancelados em 2013, por porte de recurso, e cerca de uma dúzia de outros que não foram nem agendados. A gente está remantendo, há 2 mil anos que a gente chegou a uma estabilidade de quantidade de eventos. Pode ter uma ideia dessa quantidade de participantes dos anos, 2009, que é um ano que não vale uma estatística, 2010, 2011, 2012 e 2013, com a queda do porte. Um detalhe dos eventos, então sim, ainda deixa uma informação bem importante, a gente trabalha aqui com capacitação típica, prevista no nosso plano humano de capacitação, nesse evento, mas também uma série de outros eventos, e que é importante todos terem essa noção, porque o nosso dia a dia é esse, com essa variedade de eventos. E, bom, é sempre importante ser conhecido por vários motivos, entre eles, porque, entre muitos outros, assim, um deles, um deles, um deles, um deles, um deles, um deles, um deles. Bom, o que é aqui, o azul, em 2013, obviamente, o azul é plano humano de capacitação, tem um nível de tempo. O vermelho aqui é evento da Dibiu, com esses aracnídeos e panpareira do sul que estão começando agora. De plan, reuniões, basicamente, 2012 foi a causa de uma implementação do CIG, que deu essa recepeza aqui. De manco, roxinho. E eventos externos, aqui, 2012, 2012, 2015, 2013. O custo, aproximadamente, os dois anos tiveram um custo semelhante. Esse custo está fora, estão fora as passagens. E as passagens estão na nossa conta apenas para os custos, não para os outros eventos. Então, estão fora as passagens, com uma possibilidade de oficina sobre isso. Cerca de 4 milhões de reais por ano, incluindo tudo fora a passagem. A alimentação transada, a alimentação transada, a alimentação laboratorial, a postila, tudo o que acontece. Inclusive, instalação de ar-condicionado. Não é por que isso? Diz cerca de 50% com os custos fixos. Ah, a gente está no parque. Cerca de 1.300 reais por participante. Cerca de 50 mil reais por evento. Não é uma conta aproximada, média, como dizem, ela diz muitas coisas, como para outras. E assim, dá para tomar noção com o que é. Eu digo, seria importante ter essa clareza, porque muito dessa conta está nas nossas costas de capacitação. A custo da academia ou a capacitação, a gente tem ouvido reiteradamente alguns questionamentos que é, mas está caro, tocando aqui o que foi delegado para tocar e dá a melhor forma que a gente consegue. E defendendo a causa, obviamente. Mas assim, não é só a capacitação que está aqui, essa conta tem que ser dividida. Aproveito boa parte dos momentos que se fala do grupo para tocar nisso, porque isso é bem importante para o nosso dia a dia. Resultados com menos matemática, melhorei a qualidade do serviço do Cineville. Digo menos matemática, apesar de ter matemática nisso, como a Helena apresentou sobre os procedimentos de avaliação, mas há uma complexidade bastante grande nisso. E, em última instância, até onde a minha mediana inteligência permite, em última instância, a avaliação disso é a de conservação da sociodiversidade. Como a gente mede isso lá, a conservação da sociodiversidade. Com certeza tem impacto. Isso eu acredito com o Félio, e tenho compartilhamento de muitos colegas que passam por aqui sobre essa Félio. Informação do Espírito do Corpo, claramente, essa oportunidade que a gente tem, interagir, construção da identidade institucional, que está relacionada com isso, e com essas instituições técnicas, definição de procedimentos de identidade que ocorrem nesses momentos, métodos de trabalho, reconhecimento de qualidade por diversas instituições, com a crescente demanda de apoio, aqui o Capital Fraco, vou apresentar o exemplo, ele logo aqui, não só para a academia, o processo de todo, inclusive hoje, o projeto da SEU, esse ano, a bota sempre aqui, o projeto da SEM de FI, o projeto da SEM de FI, o projeto da SEM de FI, o projeto da SEM de FI. O projeto da SEM de FI, 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 o projeto da SEM tem tudo a ver com o que a gente está conversando hoje, muita gente conversando em uma reunião em paralelo aqui, acho que tem um ponto bem, para mim também, bem emblemático, talvez na receita mais formal do bolo, da formação, tem que fazer o projeto de pedagógico antes de pensar na escola, no curso, no processo, essa é uma forma de pensar, sem dúvida nenhuma. Para o nosso caso, isso, primeiro, era inviável para o momento do início do nosso processo de formação. O inviável, eu digo, a demanda era bastante grande, muita demanda era clara, explícita, a gente precisava de uma discussão, será que isso é importante? Um monte de coisa importante, mais do que a gente vai conseguir executar no médio prazo de importante. Então, vamos tocando, mesmo sem uma grande reflexão sobre o que é mais ou menos importante. Foi uma reflexão sem dúvida, mas não paramos tanto para pensar sobre isso. Uma avaliação minha, coloquei outro pessoal, acho que se a gente quisesse fazer isso antes, a gente não estava aqui, num processo de capacitação tão deles, talvez isso tivesse ocorrido. Acho que se a dificuldade não tivesse ocorrido, tem a ver com uma dificuldade que a gente tem, vai ter, vamos ter que superar, na medida do possível, nesse processo do projeto crítico-pedagógico, que é uma dificuldade que esse grupo, com certeza, tem, historicamente, tem nesse evento, vai continuar tendo todo o tempo, que é o desapego da linha filosófica, ortodoxa, do conceito que tem que ser utilizado naquele perfeito. Todos nós sabemos que se a gente sentar num grupo e querer fazer um parágrafo com todas as palavras perfeitas, nós vamos demorar muito mais tempo do que tirar tempo da nossa execução real. Exercitando uma... Estava falando outra, como é que era? Eu vou para Curitiba, né? Concordando, concordando, falando coisas diferentes. Eu vou para Curitiba, não, eu vou para a capital do Paraná. Eu também vou para a capital de Santa Catarina. Um papo de louco que você concorda falando coisa distinta, ou discorda falando a mesma coisa. E acho que o exagero dessa discussão, ele é muito ruim para a gente, historicamente, eu, pelo menos, tenho uma preocupação bastante grande com isso, eu pratiquei de muitos momentos onde esse exagero de discussão, ele nos causa prejuízos enormes, a gente não consegue avançar. E eu acho que o que a gente tem aqui é, bom, deixa o conceito um pouco de lado, não que o... Estamos em uma estrutura de... Um ambiente de capacitação, obviamente a gente tem que ter conceito, tem que ter ciência, tem que ter a base, isso não é a menor discussão. Mas a gente tem que deixar isso de lado um pouquinho e olhar lá qual o resultado que a gente está querendo para a conservação da sua sub-diversidade. E se o fulano, o institutor de tal forma, o institutor de tal forma, o que isso vai ter aqui realmente? Estou exagerando nesse ponto porque acho que ele é um ponto nevral, para boa parte das nossas discussões. E o projeto de pedagógica se pretende minimizar isso, e vai ter bastante dificuldade. Para isso, sem dúvida, provavelmente essa primeira versão, ele não vai... Com certeza ele não vai solucionar isso, mas ele vai avançar nisso. Com diretrizes, com maneiras, com formas de trabalho, com bases conceituais para o livro. Bom, o tempo sim que eu tenho para falar sobre literatura pedagógica, assim, uma opção de falar com outros colegas do livro antes, que eu achei que era importante, é muito menor do que o que eu tenho de apresentação. Pelo menos uns cinco minutos a mais aí. Uma definição, assim, bem dos conceitos, projeto político-pedagógico, que essa pequena descrição aqui representa o que o grupo está entendendo. Não só o grupo, mas isso também está relacionado com a ciência do projeto político-pedagógico. Projeto é o campo dos sonhos, a gente está projetando, o nome diz, por si só. Então, o componente projeção está aí, com a intenção de caminhar em uma certa direção, possibilidade, crença em acontecimentos considerados prováveis, quer dizer, aonde a gente quer chegar. Político, campo das opções, político não partidário, obviamente, mas essas nossas opções são sempre políticas, esse grupo aqui, com certeza, tem qualificação para essa discussão, vai muito além disso, né? Trata as escolhas, os princípios que orientam as nossas ações. Então, ele é um projeto político-pedagógico, e é um peso político bastante forte. Pedagógico, campo das vivências, para esses processos formativos e educacionais da instituição. É um projeto que dá a nossa ação política através da capacitação, da aprovação dos processos educativos. É um bom projeto para isso. O início dele foi em 2011, com a criação do grupo de trabalho, parceria com o Departimento da Universidade Federal de São Carlos, com apoio da GZ. A GZ aí. A GZ da pessoa da Leda participou bastante, vai continuar, com certeza. A maior produtividade da minha avaliação foi em 2012, com uma série de oficinas, avançando bastante a discussão, a produção de texto. Só que o termo de cooperação com o Fiscal, que o projeto já estava rolando, só foi assinado em 2013. questões burocráticas, parte de nós, o Insinibiu, grande parte da própria universidade, do procurador, e isso, como consequência, esfriou bastante o ordenamento do projeto. O negócio morreu. Em 2013, nós chamamos de pouca produtividade. Retomamos os trabalhos, e muito aqui na Academia, e com as professoras, que é a Universidade de Educação Carlos Carlos de Sorocaba, que fica aqui, retomando, no segundo semestre, e estamos trabalhando nisso. Tivemos cerca de 10 milhões de trabalho, entre outras coisas, de outubro até fevereiro. E temos a expectativa de conclusão em 2014. Bom, a estrutura proposta do projeto, do texto, do documento, que vai se materializar no documento, o que é forma, o que é formalidade, que, obviamente, o que interessa mesmo, é a aplicação dele, fora do documento, assim como todo documento que a gente produz. A apresentação, destaca o que, marco diferencial, marco estacional, marco internacional, vou falar um pouquinho dele, monitoria e avaliação, e referência biográfica. Ele é um projeto que não termina em si, a proposta é que ele seja continuamente reavaliado, e possa ter, estar sofrendo melhorias ao longo da sua alteração. Não possa não, se não acontecer isso, quer dizer que ele não foi aplicado. Marco referencial, esse é um texto que foi elaborado pelo grupo já, faz parte do grupo, vou ler ele. Expressa a posição da instituição em relação à sua cultura organizacional, visão, visão do mundo, valores, objetivos, institucionais, utopia, compromissos. Indico o rumo, o horizonte, direção que a instituição escolheu, fundamentado em elementos teóricos da filosofia e da ciência, a filosofia das ciências, a qual as increnças da cultura da criatividade promovida, e que, no portanto, a opção de fundamentação, e que vários princípios lorteadores, os ideais da instituição, fundamento a proposta de sociedade, pessoa, e educação, assumindo a produtividade, compõe esse modelo. Com as nossas referências, que vai em vertical, o que a gente quer mudar na realidade, que tipo de realidade a gente quer construir. Aqui, não dá para ver, mas, assim, é só a proposta de sumário, o sumário atual desse capítulo. Eu tenho uma... Eu vou falar um pouquinho mais detalhe na semana que vem. Marcos Tacional. Isso é uma citação desse autor, que é um autor que trabalha bastante a nossa tecnologia de construção, que é o projeto, né? O Marcos Tacional, que é o Marcos Tacional. O Marcos Tacional é uma olhada do grupo que vai ver sobre a realidade em geral, como a ver, olha quais são os traços mais marcantes, mais lindos e mortes, acordando com o mesmo análise da realidade, mais ampla no qual as instituições estão inseridas. É importante constituar, dá todo o pano de fundo, os elementos estruturais que condicionam as instituições dos seus agentes. Qual é a situação que a gente se encontra, frente a essas referências que a gente tem, e o futuro que a gente quer alcançar. Situação nossa, interna, externa, condição de trabalho, tudo que está envolvido nisso, que condiciona o código de sinal resultado. da mesma forma, uma proposta do Sumário, a versão atual do Sumário e Decimário, Marcos Tacional, foi uma opção nossa, junto com os especialistas da pedagogia, fazer uma adaptação desse autor, juntando dois conceitos que são bastante próximos dele, um único nessa nossa proposta, marco operacional, entendendo que, em base a esses dois conceitos, de marco operativo e de programação, o marco operativo expresso ideal específico da instituição, é a proposta dos critérios de ação para os diversos aspectos e relevância da instituição, tendo em vista o que queremos e devemos ser, o do PIA, e a programação do conjunto de ações concretas, assumidas pela instituição, naquele espaço de tempo previsto no plano, o plano tem por objetivo de superar as necessidades identificadas, assim que a gente joga a coisa do dia a dia, do como fazer, do que o que a gente vai se propor fazer. Bom, só para falar um pouquinho de materialidade, uma coisa que vai, que está, já está, e não precisa ser continuada, procedimento para a elaboração dos planos de capacitação, e sua avaliação, ele tem que estar aqui, em um nível de detalhe, que permita garantir os princípios de diretriz que a gente tem, e estão melhorando, mas não com um nível de detalhe que ingesse, ou criei conflito um pouco mais para frente, de coisas que a gente percebe que a gente pode melhorar, mas não está lá insumido, então, isso dá conflito. Bom, é difícil isso, né, se especificar, mas vamos travar. Também a proposta de Sumani para ele. Bom, falar um pouquinho sobre a estratégia de elaboração. Já falei, parceria com o departamento dos planos de buscar, o processo internacional, orientação sobre a ciência sobre o assunto, mas também vamos jogar de escrever, de registrar reunião, facilitar processos. Grupo de trabalho com representantes setoriais do CEMIU, esse grupo que trabalhou já há algum tempo, nós estamos atualizando a português desse grupo, mas a maior parte das pessoas se mantém, mas a maior parte dos setores do CEMIU, com função de apresentar para os setores, mas de participar e trabalhar nas postinas e gerar texto, ser moderador de fórum, tem um pouco da nossa estratégia, a transparência através de fórum, que é um dos papéis componentes de GT, e é moderador de fórum, relatório de conteúdo e tudo isso. O uso da plataforma é a dedicação de participação mais ampla, através de filmizações laterais, referências, fórum temáticos, e construção colaborativa de peso. Nossa primeira proposta de construção, ela era megalomânica na participação. prevemos um mapa do Brasil com oficinas descentralizadas, em todas as CRs, em comunidades, fantástico assim, o mapa não ficava bonito. Só que fizemos o primeiro recorte no Acre, com algumas oficinas, e na volta, vimos que não vai dar, galera. Por dois motivos, primeiro, não tem dinheiro, então esse, explica a percepção. Mas um outro aqui, a gente não tem pena, o grupo que estava diretamente ruim, pelo menos, a gente conseguisse crescer o grupo, a gente não tinha pena, para as pessoas irem, facilitar as reuniões, voltarem com aquela grande quantidade de material, e metabolizar esse material, a ponto de ser o último processo. Porque só oficina, vocês sabem muito bem, é a melhor parte do trabalho. O de coito, um bom trabalho, é muito mais para agora. Então sim, o primeiro exercício prático, trouxe a realidade, então não vai dar. Não vai dar. A alternativa que a gente tem para manter o máximo de participação descentralizada, é a plataforma EAD. Pelo menos, assim, é o que a gente conseguiu ver, e, assim, essa fala aqui, a fala da semana que vem, é muito no sentido, não só de falar, a gente está falando muito mais do que isso, é trazer participação direta de vocês, de outros que vocês sabem que podem contribuir com o processo. Inclusive, para a própria metodologia. e a própria metodologia de elaboração. Além disso, convite a especialistas para a participação específica. Então, vocês são os quatro pontos principais da nossa estratégia de elaboração. que a gente tem que ter uma ideia do nosso espaço lá na plataforma EAD. Esse espaço já existia, eu usei estrutura, eu usei, a versão inicial, ela tinha uma cara, uma arquitetura bacana, com figuras, só que tinha uma dificuldade de acesso. As cores ficavam muito dentro de caixinhas, dentro de outras caixinhas, nós tomamos uma ação aqui, radical, e botamos tudo na mesma página. Inicial. aqui a página da plataforma EAD foi em mil, se alguém não conhece, deveria conhecer, utilizar. aqui dentro tem muitas outras coisas, e a gente tem muito espaço, que se for dentro da bolha. Normalmente, há. É, normalmente há. Mas eu tenho esse print screen aqui, que dá para ter uma ideiazinha, do print screen inicial. Acreditem, abaixo desse print screen, tem uma organização em classes de documentos, na primeira vez, está tudo na página inicial, não é muito fácil, não tem que pensar, não é onde está, não é uma coisa. É uma sequência de documentos, é a primeira organização dessa versão, e também aqui, vai dar o acesso aos fóruns. A proposta é que a gente tenha fóruns temáticos. Por exemplo, uma pergunta que a gente vai, vai passar um pouquinho na semana que vem, mas já adiantando, como alinhar as ações de educação corporativa, nesse conceito, educação para a corporação, com a capacitação externa. Essa é uma demanda, para nós, muito grande, muito explícita, o nosso dia a dia, aqui na Academia, com certeza, para fora, com mais, esse mais, esse conceito muito grande, a gente tem que tratar disso, porque tem uma série de oportunidades que a gente não está aproveitando da melhor forma, com certeza. Esse é um fórum que a gente vai colocar lá, e vai começar com uma conversa com vocês aqui, na semana que vem. E aí é que alguns desses temas, alguns temas projetários, entrem em formato de fórum, a gente tem um moderador, que chegue numa síntese, e isso possa ser trazido para dentro do projeto, entre outras formas. Acabei dentro do meu tempo, né? Muito obrigado. Acabou. Obrigado. Obrigada.